é capaz que vão aparecendo por aqui bom gente, só lembrando então nós estamos no ciclo de oficinas da Politise este é um ciclo de oficinas, tem vários outros acontecendo ao mesmo tempo para quem não me conhece ainda permita-me uma breve apresentação eu sou o Hugo meu currículo acadêmico está aqui depois se você puder e quiser obviamente, partilhe nas redes sociais o arroba underline Politise e meu arroba é Hugo Alamatos, tudo junto eu estou aqui na condição de multiplicador da Politise e este programa de embaixadores da Politise, ele está com cerca de 2.500 multiplicadores nesse ano, em diversas partes do Brasil, com mais de 80 embaixadas, a embaixada por exemplo, aqui em São Bernardo nós temos uma embaixada, onde estamos em cerca de 16 multiplicadores e 3 embaixadores essa é a Maria Clara, minha filha fala oi pessoal deixa eu só atendê-la ela tem 8 anos indo para 9 esse ano o tempo voa demais deixa eu só atendê-la aqui então nós estamos em mais de 80 embaixadas no Brasil hoje a ideia é de que a ideia é usada de que cada cidade do Brasil tem uma embaixada esse é o nosso limite mas sabemos de todas as limitações etc mas vamos perseguir esse objetivo estamos com mais de 50 líderes da politiza, isso quer dizer 50 pessoas que estão trabalhando diretamente na politiza e com a politiza em diversos outros projetos nós temos projetos na educação básica nós temos diversos outros projetos de educação política e esse é o nosso nossa vertente educação política em comunicação não violenta nós poderíamos falar assim então não cair na polarização e ao mesmo tempo trabalhar politização e educação política no Brasil inteiro bom, dito isso gostaria de saber um pouquinho de vocês agora quem quiser por gentileza ou digitar no chat ou abrir o microfone e falar um pouquinho se apresente rapidamente em alguns segundos seu nome, sua cidade e o que te fez estar aqui por que você está por aqui ok Hugo eu sou tranquilo estou aqui na cidade de Serra no Espírito Santo e o que me motivou a participar hoje do encontro da oficina é o fato de que mais do que nunca precisamos conhecer os nossos poderes para defendê-los porque nós tivemos uma ameaça muito grande de perdermos a nossa democracia e a base da nossa democracia são os três poderes eu gostaria também de deixar aqui uma questão se você pretende abordar temas como Ministério Público PGR porque esses atores ganharam um protagonismo muito grande nos últimos anos e muitas vezes a pessoa não tem noção por que a PGR não fez isso por que a PGR está fazendo isso ou aquilo então fica aqui a minha dica e o meu pedido para que dentro da oficina possa ser contemplado esses assuntos obrigado muito legal tranquilo sempre preciso sem sombra de dúvidas tranquilo assunto urgente vamos falar disso sim eu só não sei se a gente vai conseguir falar dessas coisas todas em duas horas mas aí depois a gente aumenta um pouquinho vamos que vamos tem muita coisa para a gente falar hoje mais alguém gostaria de abrir o microfone se apresentar ou colocar só no chat e o Deni muito bem-vinda boa noite Hugo é bom eu sou daqui de Santo André para quem não não me conhece né como é que é o nome mesmo que você falou é não sei o que não violenta como é que é comunicação não violenta foi o tema da nossa primeira oficina lá atrás basicamente aqui Irene como a gente falar de assuntos polêmicos sem cair nas polarizações e ao mesmo tempo guardando uma certa profundidade teórica científica esse é o esforço da comunicação não violenta então a primeira coisa que me chamou atenção foi isso tudo bem que não é o assunto propriamente hoje mas eu imagino que a politize tenha essa essa preocupação né com o seu trabalho então a partir desse tema dessa eu eu fiquei eu fiquei muito interessada e foi o que me chamou atenção lá atrás e aí você sabe né o pouco que você já me conhece a política essa política feita institucionalmente ela me interessa muito sempre então onde eu puder participar pra aprender etc pra trocar eu eu tô dentro sempre que possível e aí eu tô aqui e falando de três poderes então como eu já disse falta o quarto aí que somos nós é por isso que eu tô aqui perfeito Irene muito bom muito bom sempre sagaz e preciso aí também né vamos falar hoje vamos falar do povo quem é o povo nessa na fila do pão né eu sou tabacou sou engenheiro eletrônico e eu tenho uma preocupação muito grande com a falta de comunicação entre a população em geral uma coisa que falta muito é a comunicação e a gente tem que se comunicar e refletir estimular a nossa autocrítica e autocrítica do que a gente ouve e estimular que todos participem do debate político né eu acho fundamental isso sim e eu acho que a gente deve fazer quanto mais rodas de conversa debates que possa incluir todo o povo é altamente positivo mas eu acredito que a gente tem que polarizar porque tem um interesse de um por cento e um interesse de noventa por cento a gente tem que trazer os noventa por cento para o debate e que eles possam ser críticos no que vem é isso que legal Tabacol muito bem-vindo por aqui sempre bom participar eu assisto eu assisto nas mídias sociais aí sua participação política e muitas vezes já participei de alguns diálogos aí também sou filiado ao PSOL também aqui por São Bernardo tamo junto mais alguém a gente boa eu sou Marcela de Maringá no Paraná e o que me traz aqui é o aprofundamento conhecimento a instrução porque eu acho que nós temos conhecemos muito pouco né do nosso país da parte da política em si é pouco discutida pouco falado não é ensinado aliás eu acho que deveríamos ter aula nas escolas de política de direitos de deveres sabe do cidadão deveríamos ter mais isso assim as pessoas nem sabem então é por por informar por informação para debate para a gente conhecer porque a partir do momento que a gente conhece Itapara a gente vai poder então lutar para ou mudar ou manter né então acho que a gente precisa conhecer muito bom Marcelo legal sempre muito bem-vindo gente de vários lugares do Brasil né Espírito Santo ABC Paulista São Paulo está em São Paulo mesmo né Tabacol São Paulo tranquilo está lá Espírito Santo o Francisco eu esqueci de onde Francisco por favor me lembra eu sou do Ceará Fortaleza Ceará e o que né e o que me atrasse aliás todos os seus termos tudo vem faz tempo que a gente vem acompanhando todo o seu trabalho que é excelente todos os termos que você traz é muito assim é não chama muita atenção e a gente quer para a sede que eu tenho de conhecimento então me sinto muito bem nas suas aulas agressiva começou só restam alguns dias para se inscrever no MBA USPESALC estude na melhor universidade da América Latina e alcance sua tão sonhada carreira garanta agora sua inscrição eu não gosto do carnaval nunca e tem um monte que são que começam a falar sozinhos hoje com essa gravada pronto então a gente vai se forçando né Cisa a gente vai fazendo junto sozinho a gente não faz nada sempre em comunidade excelente você faz bem enquanto tiver eu e mais um a gente tá fazendo aí se tiver sozinho a gente pode bom gente muito legal saber um pouquinho de vocês tá ao seu lado viu tá ao seu lado aí tamo junto muito legal saber um pouquinho de vocês muito obrigado por se apresentarem pra vocês conhecerem também né eu já conheço grande parte de vocês porque a gente tá junto em outras iniciativas em outros lugares e lá vai eu procurar a janelinha de novo o de um tempo pra cá acho que eu já até contei pra vocês na outra na outra oficina mudou a o esquema do do dos slides aqui powerpoint e tal que agora é tudo online e aí fica mais difícil pronto achei beleza bom o nosso tema principal de hoje principal é a questão dos três poderes e a teoria dos freios e contrafesos essa é uma teoria que é justamente a teoria é a forma que ficou conhecida aí né o peso que tem os três poderes na formação republicana né no encontro passado nós falávamos de sistema de governo de tipo de governo etc né quando a gente falou de política e democracia hoje a gente vai compreender melhor como que na república democrática esses três poderes exercem um papel fundamental para o funcionamento da república no caso brasileiro esse papel é bastante peculiar a gente pode pensar às vezes que não que o Brasil é atrasado em relação às suas leis etc muito pelo contrário né a nossa constituição federal é uma das constituições mais evoluídas mais contemporâneas ainda que tange o estado democrático de direito né portanto uma república democrática e as nossas instituições também elas são regimentadas de uma forma muito contemporânea e muito complexa né de maneira que muitas vezes a gente não conhece quase nada do quanto que ela é complexa e é bem articulada né então hoje a ideia é que a gente entenda um pouquinho dessa complexidade e alguns poucos temas obviamente que estão passando aqui pelo meu recorte né mas é claro que vocês podem inclusive o ano que vem já fazer parte do programa multiplicadores e fazer o curso eu estou fazendo um curso de política na na politize né que é um curso extremamente rico que tem muito detalhe e eu trago aqui um pouquinho só desse curso que passa pelo meu recorte né mas aí já estou convidando previamente vocês a se programarem e organizarem para o ano que vem estar como multiplicadores também da politize levando esses temas para mais pessoas né bom quais são alguns temas principais que a gente vai falar hoje vai falar um pouquinho sobre os cargos políticos né sobre as funções de cada nível do governo né federal estadual municipal né vamos relembrar um pouquinho do papel do legislativo falar um pouco de alguns temas do rito legislativo do judiciário ministério público e essa coisa dos freios e contrapesos aí dos três poderes no funcionamento da república beleza então bastantes temas né vocês perceberam obviamente o recorte é bastante grande aqui né e a gente pode começar retomando um pouquinho da oficina passada para quem teve presente e para quem não teve pode falar também participar agora obviamente pensando um pouco do que é a política eu gostaria de ouvi-los ouvi-las para vocês em poucas frases em poucos segundos como nós podemos definir a política o que é a política Maria traz outra garrafinha de água pai por favor outra bem cheia eu sei que vocês estão sintetizando aí e tal não precisa formular muito não né gente quando a gente fala política o que que geralmente vem à nossa cabeça o que que a gente pensa em política enquanto passado a gente fez uma definição mas não precisa ir atrás dela não só lembrar o que que a gente pensa aí geralmente vai Irene eu você sabe né pensou em política já penso na política institucional que é a política partidária a política que se pratica nesse sentido você trouxe outra outra formulação usando uma palavra que você acabou de usar aqui que eu achei o máximo eu não sabia eu nunca tinha pensado na definição que você trouxe pra gente aqui nunca na minha vida e eu achei o máximo eu nem vou dizer que é pra você depois vou te dar essa deixa tá bom mas eu quando quando falar em política eu penso nessas relações de siglas mesmo essa relação partidária e eu e eu sempre digo sempre quando alguém pergunta pra mim eu falo política pra mim é a arte de transformar o bem comum para o bem comum é sabe é isso é a política é estabelecer é administrar o bem comum para o bem comum isso pra mim sempre foi quando eu comecei a entender entender mexer na política era isso até você trazer o que você trouxe pra nós que eu não vou falar aqui vou deixar pra você você é legal e vou deixar pra você tá bom hoje eu tô cheia de graça isso é ótimo muito bom muito bom quem mais gente tá vou falando aí qualquer coisa vocês quiserem falar pode falar geralmente quando a gente fala Irene é isso mesmo né é a gente pensa na política como ela tá institucionalizada a instituição né os políticos né geralmente a gente vê como as pessoas que nos representam né porque nós estamos numa numa política representativa né uma democracia representativa a gente fala que os políticos são os outros né em geral né quando a gente pensa em política agora né entretanto todavia né nós cada um cada uma de nós somos políticos nós somos políticos né a a nossa a nossa condição humana ela é uma condição política né só se realiza na cidade na polis né desde os gregos a nossa cultura ocidental trouxe isso pra nós como legado né e aí nós chegamos a uma definição a oficina passada eu quero retomá-la aqui pra gente pensar ainda hoje né que é o que política nada menos é do que a relação entre as pessoas na sociedade a relação das pessoas com as instituições e das instituições com as pessoas isso é política então é o mundo né é tudo né gente qualquer tipo de relação minha com as outras pessoas na sociedade vai exigir um nível menor ou maior de política dependendo dessa relação né qualquer nível de relação minha com qualquer instituição que seja na sociedade é política qualquer relação dessas instituições sejam elas governamentais privadas ou não governamentais né mesmo das instituições da sociedade civil organizada em relação a mim também são relações políticas então política é tudo isso né política são todas as nossas relações com as pessoas na sociedade e eu gosto muito de um filósofo chamado Henrique Dussel né eu quero trazê-lo aqui um dos grandes filósofos políticos do mundo hoje né e ele divide as relações humanas em três esferas né a esfera da erótica que a gente conhece bem né o que normatiza a psicanálise o que é base de estudo da psicanálise né primeiro aí que a relação entre duas pessoas que tem como finalidade o coito né ou que passa pela alguns psicanalistas falam como finalidade o coito outros falam que é a sexualização de forma geral né que não tenha como finalidade o coito mas que está ali em breve andando ali circuncindando a a erotização e a sexualidade né então isso tudo seria a relação erótica né que também é outro mundo né um outro tipo de relação para o Henrique Dussel são as relações pedagógicas né aquelas que tem como finalidade a produção do conhecimento ele dialoga muito com Paulo Freire para isso ele subsume ele pega toda a teoria do Paulo Freire e a partir dele ele pensa né como construir conhecimento hoje desde a América Latina né então a primeira erótica segunda pedagógica e aí portanto a terceira política então todas as nossas relações né numa vida humana se encaixar entrariam aí nessas três relações erótica pedagógica e política é para a gente ver que são três campos muito grandes aí de relação o Pierre Bourdier gosta de chamar isso de campo né são campos e aí ele usa mais ou menos a mesma nomenclatura e com algumas outras visões enfim não vamos entrar nisso aqui agora mas para dizer o quanto que a política é ampla né então não é só os políticos que estão lá né tudo envolve política tudo envolve política né todas as relações sociais envolvem política portanto isso já é interessante para a gente pensar uma outra forma de pensar política né e aí vejam só uma definição do Fernando Henrique Cardoso aqui que eu peguei do material né para a gente poder pensar e é uma definição bastante ampla e a gente pode concordar com ele que a política é o processo de tomada de decisões coletivas sobre os mais diversos problemas definição bastante ampla bacana que dá para a gente manter aqui como uma definição sintética aí de tudo isso que a gente falou né bom gente quais são as funções básicas né dos três poderes aí já que a gente vai falar dos três poderes né a gente já sabe que se dividem em legislativo executivo e judiciário que eles são independentes né a independência entre esses três poderes é fundamental para o funcionamento da república né agora tem uma série de aspectos que a gente precisa pensar nesse quesito né e aí eu vou chamar alguns convidados da politiza aqui comigo não importa os vídeos quão complexo seja o seu trabalho primeiro deles vai ser justamente sobre a questão da fiscalização do poder executivo né porque a gente sabe que ele precisa ser fiscalizado para que haja essa independência inclusive etc né então a gente pensando aqui na fiscalização do poder executivo estadual a gente vai conseguir pensar também no federal e no municipal vamos ver esse videozinho depois a gente volta é muito rápido e nos ajuda a pensar agora agora eu estou aprendendo a mexer nesse negócio bom com o WorkOS da Monday.com ele fica simples simples assim olá eu sou o Sérgio Victor deputado estadual pelo partido novo aqui em São Paulo e líder RAPS hoje eu vou falar para vocês aqui do meu gabinete estendido no parque tecnológico em São José dos Campos eu sou Mônica Seixas eu sou co-deputada estadual no mandato coletivo chamado bancada ativista também sou líder RAPS e hoje a gente vai falar sobre fiscalização você sabe como funciona? a fiscalização para mim é uma das principais tarefas do poder legislativo sem ela a democracia não seria plena porque o poder executivo poderia fazer tudo o que quer segundo a sua vontade segundo o seu ponto de vista e o poder legislativo serve para balancear os pontos de vista trazer divergências diferenças da sociedade nós fiscalizamos portanto o poder executivo que é quem executa o orçamento e as leis e as ferramentas que a gente tem para fazer essa fiscalização são três principais o requerimento de informação então a gente solicita aqui uma informação para o poder executivo responder a dúvida pergunta e eles tem até 15 dias para nos dar a resposta tem as diligências que a gente pode ir pessoalmente visitar qualquer órgão público sem aviso prévio podemos visitar as escolas universidades e o último é o portal de transparência onde a gente consegue ter acesso aos gastos do poder executivo e poder conferir se está tudo certo todo mundo pode acessar mas ele nem sempre é tão transparente assim ou tão simples de se compreender alguns não estão atualizados então esse é uma ferramenta mas nem sempre é melhor a gente também pode instalar uma CPI uma comissão especial de inquérito para investigar profundamente quando a gente acha que há indícios de irregularidades no poder executivo você também tem um papel essencial na fiscalização você pode participar tem os conselhos participativo a lei de acesso à informação que dá o direito a todo cidadão a requerer informação dos órgãos públicos e os conselhos populares também são órgãos muito importantes de auto-organização e participação popular e qual a importância da fiscalização o primeiro momento é garantir a divisão entre os três poderes então a gente tem o poder de fiscalizar o executivo para que ele não faça tudo do jeito dele a gente também representa o povo a gente representa a vontade dos eleitores mas não é fácil o poder executivo tem muitas ferramentas que por exemplo o livro é de passar por essa casa o governador João Doria aqui do estado de São Paulo por exemplo tem governado por decreto ele mais decretou foram 239 decretos desde que começou o ano do que mandou projetos de lei para essa casa então a política dele está se dando por decreto e por isso que é muito importante a fiscalização exige de nós que a gente esteja muito atenta às ações dos governos mas não é fácil a grande maioria das vezes a gente precisa apelar para um outro poder que é o poder judiciário não é rara as vezes que a gente entra com ações na justiça pedindo que se cumpra ou que se esclareça ações do executivo como o processo de fiscalização poderia ser melhor para mim a chave está na transparência todos os gastos públicos deveriam estar num portal transparente atualizado constantemente e de forma bem didática para que qualquer cidadão que conseguisse entrar ali olhar e avaliar se aquilo foi um bom gasto ou não ou poder pelo menos ter a alternativa de poder fazer sua análise eu acho que para melhorar a fiscalização a chave é transparência nos dados nas ações nas promessas nas entregas e se não dá para a gente fiscalizar o que a gente não conhece esse é um canal importante uma iniciativa muito importante da Raps e da Politize se você ainda não assistiu os vídeos anteriores tem muito conteúdo explicando o que é o trabalho de um deputado estadual a gente se encontra no próximo vídeo muito obrigado por assistir mais um Diário da Lespe deixe seus comentários suas dúvidas que a gente responde no próximo e não deixe de compartilhar uma coisa que eu adoro nos vídeos da Politize é isso são poucos minutos mas uma informação densa então vejam aí fizemos aqui a distinção entre o poder executivo e legislativo no âmbito estadual e a função de cada um deles tranquilo isso para todo mundo deu para pegar alguém quer fazer alguma pergunta quer fazer alguma algum comentário a minha pergunta inicial já foi praticamente respondida só começamos calma até o final da noite o povo ainda tem muita muito papel ainda nessa história toda até o final da noite ainda tem muita participação popular bom vamos lá então vamos continuando aqui quando demorar um pouquinho porque eu estou nas janelinhas aqui bom então nós já sabemos aqui em nível estadual e a gente pode passar isso para o nível federal também no nível municipal a gente vai ver que tem algumas diferenças e eu vou falar quais são daqui a pouquinho mas vamos acompanhar aqui a linha bom então nessa perspectiva dos três poderes e a gente já entendendo aqui a função de cada um deles e a importância da fiscalização popular para que cada poder funcione inclusive o executivo quando a gente fala desses três poderes normalmente já vem alguns nomes alguns nomes que estão circundando a mídia por aí nesse momento histórico então a gente percebe que há uma importância e cada vez mais parece que no Brasil a gente está entendendo melhor essa importância desses três poderes das eleições gerais e não só da eleição executiva a gente está entendendo melhor essa importância de eleger também o legislativo e o judiciário uma pauta nossa porque não eleger o legislativo como isso acontece etc e o judiciário também então essas coisas vão circundando e as notícias correm todo dia eu poderia pedir aqui para vocês alguns nomes de pessoas participantes alguns nomes dos participantes aqui dos três poderes que estão na mídia algumas notícias cada um aqui saberia citar agora algumas coisas aqui a gente precisa entender falar que os três poderes são independentes não quer dizer que não exista relação entre eles beleza isso é muito legal a gente distinguir hoje sobretudo porque nessa chuva de horrores que a gente tem assistido no Brasil atual quando alguém vê alguma relação entre esses três poderes vai falar mas os três poderes não tem que ser independentes como eles estão se relacionando existe uma relação intrínseca na república desses três poderes isso não quer dizer que eles não sejam independentes e não precisem ser por exemplo a gente vê a Mônica ali dizendo bom quando isso a gente não consegue aqui a gente tem que apelar para o judiciário então a gente já percebe que é uma relação de fiscalização e averiguação criminal muito maior no judiciário do que no próprio legislativo agora também tem uma relação do judiciário em relação ao executivo alguém aqui poderia arriscar uma resposta aqui qual que seria a relação entre judiciário e executivo aqui eu fico instigando vocês a falar porque o próprio modelo de oficina ele existe isso mas se vocês não quiserem falar tem a vontade também eu vou falando e se quiserem falar por favor me ajudem para que só não tenha ficar falando sozinho aqui mas é só ligar o microfone essa relação entre judiciário e executivo ela também é uma relação de fiscalização e a gente viu que é uma relação muito mais profunda o legislativo fiscaliza o executivo numa primeira perspectiva e o judiciário fiscaliza numa segunda perspectiva que já é mais criminal mesmo quando o legislativo encontra alguma coisa ali o judiciário já vai averiguar e existem alguns órgãos do judiciário que eles funcionam nessa perspectiva de fiscalização do executivo e também do legislativo a gente vai ver isso melhor então vamos lembrar que o judiciário ele tem mais a ver com a questão legal mesmo e o legislativo numa questão de averiguação de pesquisa de contestar contas de pesquisar as contas daí por diante bom e aí a gente vê que vários atritos na política recente brasileira vem um pouco da relação entre os três poderes inegável inegável a gente apontar isso e por que ocorreram esses atritos geralmente a gente tem aqui fortes indícios de que há corrupção na relação desses três poderes eles acabam se corrompendo nessa própria relação um encobrindo o crime do outro um punindo o outro injustamente sem sem nenhuma base legal pra isso só politicamente quem é que nunca ouviu falar da Law Fair Law Fair nada menos é do que uma guerra jurídica isso é um instrumento que é utilizado um instrumento político que é utilizado nos Estados Unidos há muitas décadas já que é o que? você se utiliza do aparato judiciário pra poder imobilizar agentes políticos legalmente ou seja você começa a colocar um monte de processos legais em cima das pessoas pra que elas não consigam se mobilizar politicamente elas tem que ficar respondendo processos e não conseguem participar dos processos políticos isso é uma arma utilizada há muitos anos já nos Estados Unidos e o Brasil a gente veio reconhecer veio conhecer isso muito recentemente por isso que ainda essas coisas são bastante passíveis de discussão de como que isso é aplicável e daí por diante mas a gente já percebe que isso está muito em voga agora não sei se vocês viram mas não só porque o tabacol tá aqui porque eu seja filiado mas é uma coisa que é criminoso estão tentando caçar mandatos do PSOL e que são mandatos irreputáveis você não encontra nenhuma evidência de nada errado muito pelo contrário mandatos extremamente participativos como no caso da Samia Bonfim poderíamos citar aqui e alguns políticos da velha política da política corrupta estão tentando caçar esses mandatos eles colocam lá processos para tentar mobilizar juridicamente e legalmente essas pessoas essas representantes que são representantes legais e não por acaso a maioria desses mandatos são mulheres então vem todo machismo institucional aqui como nós também assistimos no caso do impeachment da Dilma um impeachment totalmente injusto sem base legal alguma e que foi ainda assim perpetrado por esses políticos que só querem mesmo manter uma base da política corrupta e corruptível então tudo isso a gente tem que relevar quando a gente está discutindo essas coisas então hoje um dos objetivos aqui Irene já te dou a palavra é que a gente consiga compreender um pouco dessa complexidade aqui entender porque essas coisas funcionam e entender como que esses poderes poderiam fazer para que isso não continuasse assim e talvez até refletiu porque que essas coisas são tão difíceis de serem mobilizadas dentro desse quadro da república democrática representativa Irene por favor pode falar sem querer esticar e já esticando a respeito desse assunto da Samy que eu vi inclusive na CPI do MST o presidente da câmara eu não sei como chama você sabe que eu estou esquecendo achou mas enfim eu estou com alguns laços de memória enfim mas ele recorreu a um artifício eu acho que essa é a palavra sobre algumas mulheres entre elas a Samy e outras mulheres que estão combatendo ferozmente com aqueles homens brancos misóginos herdeiros de capitanias como é que fala capitanias hereditárias vocês precisam ver o que a Elenira Vilela falou hoje nossa foi bárbaro ela fez uma análise precisa linda maravilhosa a esse respeito e ele falou assim sobre as mulheres que estão lá defendendo o MST mas ela faz uma análise objetiva racional eu estou aqui falando um monte de bobagem e tal mas ela fala sobre isso principalmente porque são as mulheres que estão nessa defesa maior do MST e ela fala sobre isso e ele está querendo caçar o mandato dessas mulheres e que entre essas mulheres está a Samia e tem outras que eu não vou saber citar o nome de todas elas porque algumas são mandato de primeiro mandato a outra é a Hoffman que é a que eu conheço e outras são de primeiro mandar mas olha eu vou te falar ninguém merece se eu lembrar eu vou mandar essa fala da Elenira Vilela para vocês virem é maravilhosa e ela fala exatamente sobre isso é impressionante é impressionante mas é revoltante também mas a análise dela é muito boa muito boa é isso né Irene cada vez mais essas coisas ficam mais evidentes né porque a gente vai compreendendo que elas estão ali fazendo prestando uma função né prestando um serviço público com maestria né com maestria e isso acaba acontecendo não sei se vocês viram também o exemplo do Tereza muito bem-vinda boa noite não sei se vocês viram também o Renato de Freitas né que agora deputado estadual em Curitiba ele teve o seu mandato cassado de vereador e conseguiu eleger agora como deputado estadual né mas ele é um menino negro periférico né e que tem um mandato também irreputável de serviço popular etc e ele é perseguido nesses dias ele foi tirado do avião ele foi retirado do avião pra poder aquela coisa de revistar etc uma humilhação total enfim né então vamos lá gente vamos relembrar um pouquinho aqui os cargos do estado né vamos falar da série estadual que ela é a mais complexa depois a gente consegue a gente consegue que é desculpa falar do estado como o estado federativo né como o país mesmo né quais são algumas atribuições aqui vamos ver se vocês lembram olha só nós temos aqui então aqui à esquerda né na coluna aqui o poder executivo Irene o poder leis eu falo Irene gente porque a Irene tem baixa visão né e eu estou narrando aqui um pouco pra ela então nós temos uma coluna aqui Irene em pé aqui o poder executivo o poder legislativo o poder judiciário e em cima o poder o governo federal o governo estadual e governo municipal né então a gente sabe que tem essas três disseras executivo legislativo e judiciário nos níveis federal estadual e municipal né vamos tentar entender aqui lembrar né algumas coisas das atribuições dessas desses três níveis né de cada um desses níveis de governo executivo legislativo e judiciário no federal estadual e municipal né quais são algumas dessas atribuições né vamos lá primeira questão aqui né a gente tem no poder executivo do governo federal a gente tem o presidente e os ministros da república beleza então esses são né os servidores aí do poder executivo no governo federal no poder legislativo no governo federal a gente tem os deputados federais e senadoras e senadores beleza e ainda no governo federal o poder judiciário nós temos procurador-geral da república ministros e ministras né do STF e juízes e juízes federais beleza é isso pra todo mundo então nível federal né executivo legislativo e judiciário agora no nível estadual gente eu sei que é muita informação pra uma oficina é lógico que depois você vai assistir vai pausar né vai dialogar com isso aqui pra poder lembrar anotar e etc né e desculpem se eu estiver passando muito rápido aqui é só dar um grito aí que eu vou um pouco mais devagar vamos lá no governo no governo estadual do poder executivo nós temos governadores governadoras e secretários e secretárias estaduais beleza percebam se no federal nós temos o presidente e ministros no estadual nós temos governadores e secretários e secretários nós já não temos mais ministérios estaduais temos secretarias estaduais no poder legislativo nós temos as deputadas e deputadas estaduais no governo estadual e no poder judiciário estadual nós temos juízes juízas e desembargadores e desembargadoras eu vou falar um pouquinho depois a diferença de juízes e desembargadoras aqui nos níveis de governo beleza já falamos governo federal e estadual e agora falta o municipal também nessas duas esferas olha que legal lembra que eu falei que o municipal diferencia-se um pouquinho do nível estadual e federal por quê? porque no municipal nós temos no executivo prefeitos prefeitas secretários e secretárias municipais e temos vereadores e vereadoras no poder legislativo do municipal nós não temos poder judiciário municipal por quê? porque o judiciário e estadual são os juízes e desembargadores e desembargadoras que fiscalizam também nos municípios tudo bem isso para todo mundo então todos os municípios do estado de São Paulo que é o meu estado aqui estão submetidos a fiscalização judiciária aqui está no nível estadual tranquilo isso para todo mundo é assim que se dividir esses três poderes nos três níveis da nossa federação bom uma outra informação que a gente precisa pensar aqui que é fundamental para o funcionamento da república é a responsabilidade de cada um desses níveis do poder executivo vamos lá olha só eu gostaria que vocês se quisessem claro arriscassem no governo federal qual que é a função dele em relação à saúde governo federal qual que é a função dele em relação à saúde já falamos governo federal quem compõe ali presidentes e presidentas e ministros e ministras qual que é a relação do governo federal em relação à saúde qual que é a função dele ficar fazendo pergunta e resposta assim eu já vi que não vai funcionar né gente porque é muito também escolinha vocês me desculpem mas é o que a gente costuma fazer em oficina né e aí vejam é importante a gente entender esses níveis aqui ó governo federal estado municipal em relação à saúde educação segurança pra gente saber as atribuições de cada um e saber também quando vai fiscalizar e quando vai reclamar também né muitas vezes as pessoas ah é culpa do Lula né que não faz isso né mas o Lula não tem nada a ver com isso né às vezes tá reclamando da falta de médico no SUS da sua cidade né o Lula que tem a ver com isso o Lula não tem nada a ver com isso na verdade né vamos entender o porquê disso olha só bom olha só no nível federal em relação à saúde ele não tem nenhuma responsabilidade direta sobre a organização do serviço de saúde né ele só organiza o financiamento do SUS federalmente ele não tem gerência municipal por exemplo percebe? nem estadual certo? então ele só organiza o SUS e tem a ver com a verba né com o financiamento do SUS né no nível da educação ele cria a política nacional de educação cria, mantém, discute regula a política nacional de educação aí nós temos o Ministério de Educação Conselho Nacional de Educação etc né ele é o responsável por regular ou regulamentar as instituições de ensino né e ele tem instituições de ensino superior e técnico portanto nós temos instituições federais de educação citaria aqui o Instituto Federal de Educação que é um dos mais famosos né tem no Brasil grande parte do Brasil aí espalhados né e tem também os institutos tecnológicos de educação né aqui nós temos a CEPET aqui é no estado de São Paulo dentre outros né então institutos federais de educação tecnológica especificamente então esses sim estão legados diretamente ao Ministério de Educação que tem tudo a ver eles regulam totalmente todas as políticas desses institutos tudo bem e ainda no nível federal em relação a segurança e justiça o nível federal ele tem quais responsabilidades primeiro a questão da defesa nacional incluindo as forças armadas né são o exército aeronáutica exército aeronáutica e qual outra gente força armada marinha né isso marinha exército aeronáutica né as três forças armadas né mas também as polícias federais os presídios federais e os tribunais superiores então o nível federal ele tem toda essa responsabilização eu peguei aqui só três níveis pra gente compreender esses três níveis que eu acho que são os que geram mais discussão e tal mas tem tantos outros níveis aqui que tem outras responsabilidades né o federal saúde educação e segurança e justiça aqui então bom o nível estadual vamos ver também nesses três níveis olha lá o nível estadual ele ingere sim na saúde mas em casos mais complexos da saúde olha só né por exemplo diagnósticos terapias e hospitais né então ele é responsável por gerenciar nos hospitais estaduais e também municipais a questão diagnósticos terapias e casos mais complexos né um exemplo aqui na cidade de São Bernardo a gente tem o hospital da mulher que está sendo agora inaugurado depois de muita luta aqui no município de São Bernardo e esse hospital da mulher por ter por ter complexidades ele tem uma participação direta do estado de São Paulo também nós temos também aqui um hospital do câncer ele é gerenciado diretamente pelo estado o município gerencia pouquíssima coisa e o estado que financia e gerencia grande parte do hospital aqui então entenderam é bastante complexo né porque a própria definição do que é complexo na saúde fica muito a cargo desses dois poderes estadual e municipal então é aquela coisa que a gente já conhece a briga de poderes enfim né e acordo entre os dois entre os dois níveis aí essa essa fronteira né não é muito bem estabelecida ela fica a cargo da interpretação do que é complexidade aqui na saúde mas geralmente isso é bem aceito entre os níveis estaduais e os pais bom já na educação o nível estadual aqui no estado de São Paulo mas também em todos os estados da federação ele é muito importante por quê? porque todo ensino médio né seria aí portanto o segundo nível da educação básica né a gente tem o fundamental a gente tem o infantil o fundamental 1 fundamental 2 e o ensino médio né o ensino médio ele é estatal né os estados tem grande atribuição do ensino médio tem escolas de ensino médio municipais também tem mas são poucas a obrigatoriedade do ensino médio é do estado se o município quer fazer política para o ensino médio ele pode? pode né mas a obrigatoriedade é do estado tudo bem isso gente? tem municípios que assumem para si e fazem escolas de ensino médio também beleza? bom a educação da segunda parte aqui do ensino fundamental ou seja ensino fundamental 2 né também é em geral atribuída ao estado né o estado tem também esse papel tem estados que já passaram isso para o município em comum acordo que o município assume o ensino fundamental todo né eu acho que ainda são poucos da federação mas é uma tendência também a se fazer aqui né que os municípios fiquem também com o ensino fundamental 2 né e alguns estados também oferecem algumas escolas de ensino superior aqui no estado de São Paulo nós temos duas grandes universidades que é a Unifesp Unifesp não desculpa a Univesp Univesp com V que é uma universidade online ela é estadual e temos também a USP que é estadual temos também a Unicamp que é estadual aqui no estado de São Paulo tudo bem ensino superior e aí depende varia muito de estado para estado então educação é isso as atribuições principais atribuições estaduais são essas mas recordando o federal também tem as universidades federais vamos lembrar aqui são do nível federal né atribuição e as escolas tecnológicas muitas delas são federais também beleza segurança e justiça então nos estados polícia militar totalmente estatal é o estado né polícia civil estatal é o estado corpo de bombeiros atribuição do estado sistema de execuções penais atribuição do estado por isso que o judiciário é estatal e tribunais estaduais tranquilo isso para todo mundo tem municípios tem municípios vamos falar do município já e tem municípios que sim tem é instituições judiciárias mas ligadas e submetidas ao estado beleza então é isso não é raro de se ver mas sempre está submetido ao estado isso é normativo bom o nível municipal o atendimento básico de saúde é de nível municipal então vamos lá nós temos basicamente aqui no SUS me ajudem aí eu lembro que tem gente por aqui que trabalha no SUS nós temos as DUPAS que são as unidades de pronto atendimento que são os hospitais né para pronto atendimento portanto esses são hegemonicamente estatais mas em associação com o município município que faz todo o gerenciamento de médicos e profissionais daí por diante mas verbo estatal e tal legal agora as UBS são totalmente municipais na maioria dos municípios tá as UBS são os postos de saúde né como a gente chama né tem tem estados que mudam inclusive a nomenclatura tá gente no SUS aqui mas em geral é isso alguém aqui tem nomes diferentes disso UPA e UVIS algum estado aí tem UBS e UPA todos são mesmo no SUS show eu vi que já tem nome diferente né enfim bom então isso é saúde né municipal municipal ainda todas as creches são de gerenciamento municipal atribuição do município creche é obrigação do município oferecer creche né obrigação tá gente tentam mudar isso direto isso é uma fiscalização que a gente tem que fazer sempre né como eu atuo na educação vocês sabem a gente tem que fazer uma luta constante pra não mudar a obrigatoriedade do estado dos municípios do estado federativo né do país né a obrigatoriedade da educação né eles tentam sem duvidar isso né na LDB e na legislação isso é uma luta constante então município por favor Tabacol pode dizer por favor uma dúvida o termo estatal é referente a tanto do estado como da federação não eu entendo então você associando estatal só com estado não fica bem estaria correto isso como é que é isso muito muito bom Tabacol e isso é uma coisa que confunde bastante também quando a gente está falando dos três poderes né tem as duas coisas tem o estado né o estado o estado o estado de são paulo e tem o estado federativo que é o país né então essas atribuições aqui que a gente viu do estado elas são do estado mesmo não são do país tá é do estado mesmo então o estado de são paulo que tem que gerenciar tudo isso aqui é a polícia militar polícia civil não tem gerência do governo federal né então isso aqui estatal mesmo né agora tem coisas por exemplo como a gente falou aqui olha só aqui né aqui é o é a federação é o país olha só ensino superior então a unidade federativa o governo federal pode criar universidades pode em qualquer estado que ele queira ele não precisa pedir permissão para o estado para o governo do estado para criar uma universidade presente desde que essa universidade seja federal e portanto ela esteja sob financiamento e gerenciamento do governo federal do ministério da educação tudo bem tabacol então tem o estado pode falar pode falar a minha dúvida é quanto ao uso do termo estatal estatal pode ser tanto referente ao estado como a federação então quando eu falo que a os hospitais são estatais não estou dizendo do estado da federação então legal muito boa olha aqui no nível federal qual que é a responsabilidade né do país do governo federal em relação ao SUS a única responsabilidade que ele tem é de financiamento do SUS e organização do sistema ele não tem nenhuma ingerência sobre olha só ele não tem nenhuma ingerência sobre por exemplo contratação de profissionais de médicos etc não isso é cargo do estado a dúvida não é essa eu entendi que a saúde federal só vai cuidar da organização quanto ao uso do termo estatal estatal não é referente só do estado quando eu falo que uma empresa é estatal eu entendo que ela pode ser federal também agora eu entendi sim tudo bem é isso mesmo diferente de eu falar estadual estadual é do estado estatal é do governo federal isso aí tá e aí gente nós estávamos aqui na educação ainda então a atribuição obrigatoriedade do município em relação à educação é portanto as creches a educação infantil é a educação da primeira parte de ensino fundamental que é o ensino fundamental 1 que é até o quinto ano tá até o quinto ano do sexto ao nono é fundamental 2 já beleza e na segurança e na segurança e justiça a atribuição do nível municipal do governo municipal é a guarda civil municipal em muitos lugares chamada guarda civil metropolitana beleza gente legal vamos lá vamos lançar alguém colocou alguma coisa ah estava por favor pode falar desculpa não quero ser chato mas sento a palavra estatal eu acho que pode ser tanto municipal a Sabespa aqui em São Paulo acho que ela é municipal e ela é uma estatal porque é do estado não é uma empresa privada é a privada e estatal que a gente fala pode ser municipal estadual ou federal ou está errado não certíssimo isso mesmo só que é do estado de São Paulo essa Sabespa e ela é estatal porque ela pertence ao estado assim como nós temos a a Enel a Enel ela é ela atua em diversos estados e ela é uma empresa mista então ela é estatal e tem participação privada então quando a gente fala o termo estatal você está corretíssimo estatal se remete a a esfera pública do estado que não é exclusivamente municipal estadual federal é a esfera pública a esfera do estado público e confunde mesmo quando a gente fala estatal confunde com estadual muitas vezes mas não é você está certíssimo e fazer esse assento aí bom alguém tinha aberto o microfone alguém quer falar oi boa noite sou eu Gislaine eu ia falar isso aí ele estava falando do estatal estatal são as empresas públicas tanto faz ser municipal ser estadual ser federal estatal se refere ao que é público seria isso perfeito Gislaine isso mesmo muito bom quais os conflitos que observamos entre esses níveis de governo gente estadual municipal federal deixa eu contar um caos para vocês eu não vou citar nomes aqui mas eu já falei para vocês da cidade onde eu estou então é fácil de saber algum tempinho atrás o atual prefeito da cidade era extremamente eu estou escolhendo as palavras era extremamente arrediu era extremamente contrário a qualquer esfera de esquerda qualquer governo de esquerda qualquer movimento de esquerda e é sempre que ele estava no governo municipal e já faz tempo que eles estão a família dele inclusive ele se recusava a qualquer acordo tanto com o governo federal e tal é claro que o dinheiro que vinha do federal era sempre bem-vindo mas ele se recusava a fazer alguma coisa conjuntamente agora mudou totalmente a conversa agora ele está pedindo quase pelo amor de Deus aparecendo em eventos com as esquerdas e etc por quê? porque a conjuntura política do nosso país gente não é para iniciantes ela muda muito rapidamente os jogos políticos a correlação de forças tudo isso muda muito rapidamente então a gente lembra Edir Macedo por exemplo apoiando inteiramente o Lula nos dois primeiros mandatos e depois apoiando totalmente o Bolsonaro mas falando contra o Lula e agora junto com Lula de novo enfim aquele senhor eu esqueço o nome dele eu vou ter que usar um termo pejorativo mas o dono ah pronto o dono da Havan mesma coisa ganhou inclusive cargo público fazendo um discurso extremamente violento contra Lula e o PT e agora ele faz um discurso muito ameno porque é o PT que está no governo federal enfim então esses conflitos eles são conflitos muito situados em um determinado momento histórico e a correlação de forças políticas no nosso país ela é muito volátil sempre foi sempre foi desde a invasão europeia então isso sempre mudou desde o império essas relações são extremamente volátil extremamente dinâmicas então muitas vezes a gente toma parte desses conflitos sem tomar noção disso que eles mudam rapidamente a gente tem que tomar muito cuidado com isso e aí tem uma frase do Montesquê aqui que o material da Politi traz uma frase que eu acho que é muito legal e ele vai repetir a gente vai repetir essa frase muitas vezes que é todo homem que detenha o poder tem de abusar dele essa é uma frase do Montesquê então qualquer poder micro poder ou macro poder é já uma possibilidade de abuso de poder Montesquê foi genial nesse sentido mas só para a gente poder pensar então vejam só como que fica aqui até agora a relação entre os três poderes olha estou mostrando agora Irene um gráfico aqui com os três poderes legislativo judiciário executivo e aí o legislativo está escrito assim cria leis e fiscaliza o poder executivo ao passo que o poder executivo administra o estado e aqui estado no sentido estatal que o Tabacol nos chamou a atenção seja o poder executivo federal estadual ou municipal o poder executivo administra a coisa pública né e ele pode vetar leis do legislativo tudo bem isso é importante então o poder legislativo ele está de alguma forma submetido ao poder executivo seja nas esferas municipal estadual e federal isso é importante porque as vezes as pessoas ah lá o governador vetando lei do poder legislativo ele pode fazer por lei né mesma coisa estadual federal e municipal outra atribuição do poder executivo né nessa administração da coisa pública do estado ele pode indicar juízes para o judiciário é outra atribuição importantíssima né e o judiciário por sua vez ele aplica e interpreta as leis ele julga tudo bem isso para todo mundo gente tem países em que estão muito avançados na questão da escolha do judiciário também nas eleições olha que legal escolha do juízo isso é uma causa das esquerdas mais evoluídas aí vamos dizer assim na América Latina né o judiciário precisa ser também eleito no Brasil ainda não é no Brasil o executivo que indica politicamente isso é um grande problema na independência dos três poderes obviamente esse executivo que indica o juízo mas tem todo um critério para indicação né que é uma lista tríplice que chega ao executivo e ele pode escolher um desses três da lista tríplice que é apontada aí por grande debate político e tal mas enfim ele pode se ele quiser também não respeitar a lista tríplice esse é o problema bom podemos avançar mais um pouquinho vamos lá qual o exemplo de veto de lei que nos vem à mente né e qual situação de indicação de ministro do STF podemos lembrar na história recente em nosso país tem vários né vários agora o que é interessante né o Lula ao ser eleito ele indica né pessoas que já estavam nos governos de direita não indica nada muito a esquerda vamos dizer assim isso é interessante porque ele mantém uma certa harmonia aí e ao mesmo tempo isso poderia dificultar muito o seu governo no jogo de relações políticas que nós temos no Brasil né mas enfim nós estamos vendo aí nesses meios de governo o que está dando e etc né e vamos continuar com isso bom quais são as responsabilidades então das seguras do poder legislativo vamos falar um pouquinho sobre isso vamos entrar um pouquinho no poder legislativo né antes disso até gente vamos assistir mais um videozinho para não ficar muita informação aqui esses vídeos da politiza eu adoro eles são muito bons assim porque trazem muita informação para a gente e nos ajudam a pensar essas questões né deixa eu ver aqui uma coisa legal vamos falar da importância da câmara a importância da câmara dos deputados isso é um problema atual muito atual né a importância do presidente da câmara né e da câmara como um todo é um videozinho um pouquinho maior mas vale muito a pena a gente ver vamos lá eu espero que vocês gostem a câmara dos deputados é o segundo na linha de sucessão para a presidência da república ele é também responsável por presidir a mesa diretora da câmara dos deputados isso quer dizer que se o nosso presidente e o nosso vice-presidente forem impedidos de assumir o cargo por alguma razão quem assume a presidência é o presidente da câmara dos deputados só por isso já dá para dizer que quem assume esse cargo tem um papel bem importante na política nacional bom mas afinal o que faz o presidente da câmara e como as suas decisões podem impactar a política de todo o país hoje vamos falar sobre as eleições a mesa diretora da câmara dos deputados e sobre o papel de quem a preside o presidente da câmara dos deputados fica aqui com a gente para entender mais para quem não sabe o politismo é uma organização sem fins lucrativos comprometida a levar educação política a todas as pessoas do Brasil se você também acredita nisso o link para doar está aqui na descrição desse vídeo para começar se você não sabe o que é essa tal de mesa diretora nós vamos resumir a mesa diretora é um órgão responsável pela direção administração e execução em todas as casas legislativas do Brasil ou seja tem mesa diretora na câmara dos deputados no senado federal e também nos legislativos estaduais e municipais nesse vídeo vamos falar especificamente da mesa diretora da câmara dos deputados mas vamos deixar aqui na descrição links se você quiser saber mais e o que é importante você saber sobre a mesa é ela é composta por um presidente vice-presidente e quatro secretários que nada mais são do que deputados que foram eleitos para esses cargos dentro da câmara tá mas como que funciona essa eleição de maneira geral quem assume o cargo é aquele que atinge a maioria absoluta dos votos ou seja 50% mais 1 vale lembrar que essa eleição ocorre dentro da câmara e só quem vota são os deputados e mais um detalhe diferente de outras votações na câmara essa votação é secreta parece simples mas essa questão da eleição na mesa diretora da câmara já deu muito pano pra manga já deu problema na STEP e sobre isso a gente vai falar no final do vídeo pra vocês entenderem o que significa isso na prática vamos pro papel do presidente da câmara dos deputados o presidente da câmara dos deputados possui cinco funções previstas no regimento interno da câmara a primeira é manter a ordem da câmara ou seja garantir que as discussões as votações e as demais atividades aconteçam respeitando as regras da casa a segunda é conceder a palavra aos deputados a terceira é pedir o arquivamento ou desarquivamento de projetos de lei a quarta é autorizar a retirada de projetos de lei das votações do dia e a quinta é permitir a abertura de investigações contra deputados da casa mas você ainda não entendeu porque é tão importante esse cargo né peraí pensa comigo se é o presidente da câmara que tem a função de decidir se um projeto de lei será arquivado ou não e em que ordem esse projeto será discutido o presidente da câmara tem total controle sobre a pauta da câmara dos deputados por exemplo se houvessem dois projetos de lei um sobre aborto e um sobre impostos é o presidente da câmara que vai decidir qual projeto será discutido primeiro e se esse projeto será arquivado ou seja não será discutido pela câmara dos deputados e a gente precisa entender que no Brasil a maioria dos projetos de lei sai do congresso nacional o poder executivo no Brasil foi responsável por apenas 21% dos projetos de lei em 2019 se a câmara dos deputados já é a grande protagonista na elaboração de leis no Brasil será que o presidente da câmara dos deputados tem grande influência na criação de leis no país Rodrigo Maia por exemplo foi presidente da câmara dos deputados de 2017 a 2021 nesse período foram votadas por exemplo a emenda constitucional teto de gastos a reforma trabalhista a reforma da previdência só para citar algumas tem mais é o presidente da câmara que tem o poder de iniciar ou não um processo de impeachment contra o presidente da república em 2020 Rodrigo Maia descartou os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro já em 1999 o então presidente da câmara Michel Temer também descartou os quatro pedidos de impeachment contra o então presidente Fernando Henrique Cardoso já em 2016 foi diferente o presidente Eduardo Cunha acatou o pedido contra a presidenta Dilma Rousseff fala galera tudo bem olha eu vim aqui contar uma história que vai deixar muita gente de queixo caído quanto a responsabilidade né e é por isso que o governo federal está sempre de olho na troca da chefia da casa imagine só se o comando da casa fica com o deputado da oposição ao governo ele pode colocar obstáculos para a discussão de pautas que chegam no governo entende e por último como prometido é hora de falar sobre as polêmicas envolvendo a presidência da câmara dos deputados afinal o presidente da câmara pode se reeleger ou não de acordo com a constituição federal é vedada a recondução dos integrantes das mesas diretoras da câmara e do senado para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente ao mandato exercido ou seja a reeleição dos membros da câmara é proibida em 1999 contudo os presidentes da câmara e do senado argumentaram sobre essa lei eles disseram que a reeleição deveria ser proibida apenas no segundo mandato de uma mesma legislatura já se fosse o primeiro período de uma outra legislatura isso não seria uma reeleição mas uma nova eleição esse argumento foi aceito e é assim que funciona até hoje para ficar claro é por isso que o Rodrigo Maia ocupou o cargo de presidente da câmara por quatro anos ele foi eleito em 2017 segundo ano da 55ª legislatura exerceu o cargo por dois anos e em 2019 foi eleito outra vez por mais dois anos mas isso só foi possível porque em 2019 havia uma nova legislatura ou seja outros deputados faziam parte da câmara naquele momento em 2020 houve uma tentativa para que a reeleição também pudesse ser permitida na mesma legislatura mas o SPF derrubou essa possibilidade depois de tudo que a gente conversou aqui a gente tem uma pergunta para você de que forma você acha que o presidente da câmara dos deputados pode influenciar na vida política do Brasil deixe aqui nos comentários que o comentário mais curtido será repostado no perfil do instagram do politismo e aí gente não sei se vocês percebem mas isso explica muita coisa nos dias de hoje alguém quer fazer algum comentário alguma coisa sobre essa questão palhaçada tudo que eu tenho para dizer sobre isso eu nem sabia desse negócio na verdade eu lembro de algo assim mas eu não tinha prestado atenção no Brasil eu vou te falar eu não sei se em outros países isso acontece também mas olha sem comentário eu nem vou comentar eu vou te contar aí é por isso que o presidente da câmara continua o mesmo aqui agora também de novo o que é importante a gente pensar é em tese né se a separação dos três poderes de fato funcionassem se cada um cumprisse o seu papel na república seria ótimo o problema é que tudo isso é corrompido politicamente aqui quando eu estou falando corrupção gente não vai pensar que é essa corrupção ingênua não na palavra corrupção no sentido clássico da palavra que é o que na política quem se corrompe faz o que toma da coisa pública para interesses privados né toda vez que eu falar corrupção aqui é nesse sentido tá que é o sentido clássico de filosofia política então é e aí o presidente da câmara ele nas últimas décadas né se não desde sempre no Brasil ele vai pautando aquilo que é de interesse de quem do grupo que ele representa né e geralmente são grupos privados né ele não representa a coisa pública né como alguém já disse logo no começo aqui acho que foi você mesmo né falam que são nossos representantes né mas não me representam sim um pouco disso né um pouco disso e esse é o perigo e é o risco né justamente de faltar todo o trabalho da câmara de deputados né pra atender a interesse desses grupos que eles representam mas logo começa porque eu citei a questão da eleição que é o mais básico o mais simples a coisinha mais simples parece que não é nada né eles conseguem burlar até isso no meu entender que sou uma pessoa que entende pouco das coisas mas presta atenção qual o argumento que eles usam pra burlar uma coisa lá que você entenda não é para que a mesa diretora se reeleja na próxima eleição simples assim eles conseguem arrumar o argumento pra que eles continuem pra que eles se reelejam enxergar melhor a primeira delas é não use óculos de só entendeu porque são coisas mais consistentes né mais robustas aí que eles vão fazer qualquer coisa de uma vez vão vender a alma ao diabo ou a alma da própria mãe se necessário for pra conseguir o que eles querem que é o que você acabou de colocar aí entendeu porque se é uma coisa simples simples quase boba eles conseguem arrumar um argumento e fazem com a anuência de todo mundo olha eu vou te contar viu eu vou te contar eu ando deitando e levantando com náusea e cada vez que eu que eu reitero aquilo que eu já sei eu fico mais sinalizado ainda tá difícil menino tá difícil tá difícil pelo amor pois é quanto mais a gente conhece mais a gente se arrepende de conhecer é isso tem vários dítulos populares a ignorância é uma bênção daí por diante bom vamos lá gente cargos e funções quais são já digo e repito sempre a hora que você quiser falar só ligar o microfone e chamar ou pedir no chat também se quiser digitar pode digitar também vamos lá vereadoras e vereadores o que que fazem bom fiscalizam a prefeitura então ele tem o cargo que é muito semelhante ao de deputados né no sentido de fiscalização da coisa criam CPIs municipais né pra poder investigar especificamente alguns pontos onde encontraram ilegalidade controlam as contas municipais tem que aprovar as contas ou não propõem mudanças na lei orgânica a lei orgânica é aquilo que o projeto de a lei orgânica é o projeto de exercício de um mandato de prefeito então eles tem que propor mudanças ou não nessa lei orgânica e propor leis né que é o principal a principal tarefa talvez seja propor leis municipais de âmbito municipal beleza vamos lá vamos para os deputados estaduais então eles devem criar mudar extinguir cargos autorizar empréstimos criar CPIs receber denúncias propor leis e votar o orçamento do estado fica muito próximo aí né os deputados estaduais ficam muito próximos aos vereadores mas pelo fato de o estado ser maior eles tem maiores atribuições aí né os deputados federais e senadores tem a mesma atribuição qual é votar leis e orçamento autorizar guerra e paz estado de defesa intervenção e sítio fixar remunerações autorizar plebiscitos e referêndos e criar CPIs nos níveis federais então uma coisa que é importante a gente compreender né e que dá nó muitas vezes nas nossas cabeças né é justamente essa distinção entre o senado e a câmara de deputados em nível federal né que é o senado tem aqui diferente do nível estadual olha só porque daí vai ter diferentes funções o senado aprova cargos indicados pelo presidente da república autoriza operações financeiras e avalia o sistema tributário nacional essas três principais funções já os deputados da câmara da câmara nacional federal eles elaboram e revisam leis cobram contas do poder executivo e autorizam a abertura do processo de impeachment foi aquilo que a gente viu agora mesmo no vídeo lá né e aí é importante a gente compreender um pouquinho pelo menos um pouquinho assim é muito complexo mas a gente entender como funciona um dos principais processos legislativos né e alguns dos tipos de leis pra gente poder entender como essas coisas funcionam aí no nível federal mas também estadual e municipal primeira questão aqui é que muita gente desconhece que é importantíssimo conhecer a meu ver é a questão das leis ordinárias elas estabelecem normas gerais por exemplo a lei 8.069 de 13 de julho de 90 que é o estatuto da criança e do adolescente poderíamos pegar ainda a lei de diretriz de base da educação LDB de 1996 né que também é federal e é lei ordinária normativa então essas leis ordinárias elas estabelecem normas ao lado da constituição federal elas não têm o mesmo peso das leis constitucionais das leis da constituição federal elas podem ser alteradas sim por um processo muito mais fácil a LDB por exemplo é constantemente alterada né muito mais facilmente do que mexer num termo legislativo né do que mexer em uma lei federal da legislação federal tudo bem então as leis ordinárias são importantíssimas aí né e as leis complementares elas vão surgindo né geralmente quando se altera artigos das leis ordinárias se faz a partir de leis complementares quem nunca aqui ouviu falar do PLC projeto de lei complementar né que sempre circula nas câmeras aí é muito comum né e aí então eles surgem né justamente para alterar dispositivos das leis ordinárias e da própria constituição federal tudo bem PLC projeto de lei complementar são os projetos que são aprovados e se tornam leis complementares que alteram tanto a legislação federal quanto as leis ordinárias um caso positivo é a lei fecha limpa né a lei fecha limpa ela foi assim ela foi uma lei complementar o que é importante a gente entender também são as medidas provisórias né as medidas provisórias elas são solicitadas pelo presidente da república em casos urgentes né são as MPs por exemplo a medida provisória de 1905 de 11 de novembro de 2019 é um contrato de trabalho verde e amarelo né do então presidente da república Jair Bolsonaro então aquilo que joga a CLT de escanteio e faz um outro tipo de normativa trabalhista no Brasil a partir de uma lei federal pedida pelo presidente da república né então a medida provisória aí atendendo totalmente as demandas do neoliberalismo nacional e internacional né trocar mudar a relação de trabalho totalmente a partir de uma lei provisória isso tem como legalmente que foi feito pela medida provisória tem uma questão aqui gente que não sei se vocês já perceberam e que a gente já discutiu em outros lugares com a maioria de vocês que estão aqui que é a questão de que uma lei necessariamente ela não precisa ser moral né essa é uma questão que a gente precisa discutir nem ética inclusive então a lei é o que normatiza né não há uma discussão até há as discussões éticas e morais mas o que prevalecem são os interesses econômicos geralmente porque a própria política se submete à economia geralmente aí no atual estado econômico que nós nos compramos né Irene por favor mas a a medida provisória ela tem um prazo não é sim mas na nossa república na nossa república de bananas né mas não é só a república de bananas por favor esse prazo geralmente é bastante você vê aí medidas com 50 anos 100 anos 200 anos daí por diante ah tá 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 bom é é isso e o outro tipo de lei que é bastante importante a gente conhecer são as emendas constitucionais né que é outra forma de emendar a constituição federal e mudá-la portanto é a principal forma de mudar de mudança da constituição federal né por exemplo a reforma da previdencia né daí vai né grande parte das reformas neoliberais foram realizadas se não por medida provisória por emendas constitucionais né bom gente qual que é o processo de tramitação de uma lei muita gente desconhece isso também isso ficou bastante conhecido com o caso do Lula né não por acaso né o presidente foi aí é julgado em última instância como inocente de todas as acusações né que pesava contra ele né não sei se todas mas a grande maioria pelo menos se não foi em alguma é porque ainda não foi julgado mas qual o processo de tramitação dessa lei né qual o caminho que ela olha lá um projeto de lei é apresentado na secretaria geral da mesa lembra que no vídeo nós vimos a importância da presidência da câmara de deputados por exemplo né e portanto né da secretaria geral da mesa que é ligada diretamente a presidente da casa então olha só então é apresentado a presidente da casa e ele define as comissões as quais o projeto de lei deverá passar além de definir a ordem do dia definir a viabilidade de abertura de comissões parlamentares de inquérito e definir o que será proposto em falta então o projeto de lei é apresentado a presidente da câmara e a secretaria geral da mesa bom depois né primeiro né o que é importante a gente pensar né que é vantajoso demais do poder executivo ter um presidente da câmara ou senado alinhado ao seu projeto de governo né por isso que na nossa república é o executivo que escolhe né bom o segundo passo portanto a comissão um dois ou três né vai passar esse projeto de lei passando pelo menos em uma e no máximo em três comissões e essas comissões podem ser permanentes provisórias e mistas permanente aqui enquanto durar a tramitação do projeto todo e a gente vai ver qual é beleza e aí então esse projeto de lei pode passar ou não dessas comissões ele pode ser barrado nessas comissões por isso que são muito importantes as comissões nas câmaras de deputados em todas as instâncias aí que a gente tem então às vezes a gente vê ah por que tanta comissão é importante é importantíssimo assim como a CPI a gente vai ver melhor isso aí bom a comissão de constituição e justiça por exemplo a comissão de finanças e tributação né a comissão de constituição e justiça depois das primeiras comissões ali temáticas né poderíamos dizer assim essa comissão de constituição e justiça ela vai pegar todos esses projetos de lei e ela vai passar né por essa comissão portanto pra julgar sobre a sua legalidade aqui já é uma questão não tão de discussão ética ou moral como nas comissões 1, 2 ou 3 né mas ela é especificamente sobre a sua validade legal né sua legitimidade legal constituição e justiça portanto vai julgar isso é a CCJ né e aí portanto depois de todo esse trâmite vai ser conclusivo ou não conclusivo né se é conclusivo dá-se a conclusão se é não conclusivo se todas as comissões tiveram a mesma conclusão sobre PL ela vai ser encaminhada à sanção ou à casa revisora se não haverá votação em plenário beleza tudo isso aí manda para a Câmara para a Câmara votar isso ou para o Senado para o Senado votar isso beleza todo mundo gente então vejam é um trâmite bastante burocrático e bastante complexo aqui né só não havendo consenso é que se vota o projeto porque se ele é conclusivo como se há um consenso ali ele já é aprovado tudo bem bom PL conclusivo são aqueles projetos de lei que todas as comissões chegaram a uma conclusão comum sobre o destino PL aprovação rejeição né como eu disse e aí portanto todo o trâmite aí que passa pela sanção ou votação do plenário e aí de novo a questão do poder dos micropoderes tudo isso está em jogo para quem assiste TV Senado a Câmara aí já sabe de novo o mesmo gráfico aqui dos poderes legislativos executivos e judiciários com tudo isso que a gente falou até agora olha só então o executivo tem também o poder de votar as leis ao passo que o legislativo tem o poder do impeachment dos executivos né e o legislativo tem também o poder de aprovar ou não os juízes indicados pelo poder executivo então perceba a importância dessas relações entre os três poderes né e da independência entre eles né fundamental fundamental e aí a gente sabe dos exemplos de impeachment nós já tivemos no país são muitos né na nossa história e qual exemplo de aprovação de ministros pelo congresso que nos vem à mente aí que são mais atuais sempre né e que estão mais frescos na memória aí que passaram por todo esse trânsito aí dos três poderes e agora antes de falar sobre a responsabilidade das figuras do poder judiciário vamos assistir mais um vídeo para poder dar uma dinamicidade para a gente guardar um pouco dessas questões para a gente poder recorrer aqui também a outras obras eu acho legal que não é um vídeo olha que bacana isso aqui ó que é na verdade uma interpretação sobre as etapas do processo penal a gente viu agora do processo legal né das leis e tal agora do processo penal eu acho importante aprender sobre isso também vamos lá ó processo vamos aprender então esse processo penal primeiro né os três personagens chave desse processo que são o procurador geral da república olha só o PGR depois Supremo Tribunal Federal e depois a Polícia Federal então vejam da Polícia Federal passando pelo STF até Procurador-Geral da República primeiro há um inquérito policial então as polícias sejam elas cada uma no seu ramo de atuação municipal que a gente falou a Guarda Civil etc depois a Polícia Militar a Polícia Civil ou a Polícia Federal vamos falar aqui só da Federal nesse instante ela investiga esses fatos e pode indicar a prática de crime e portanto ela resulta na investigação e repassa isso ao Ministério Público esse é o primeiro passo portanto o Ministério Público por sua vez acolhendo a denúncia da Polícia vai abrir o inquérito para investigar os fatos e avaliar se há evidência concreta de crime o inquérito pode ser concluído já aqui com o arquivamento ou a elaboração de uma denúncia formal do juiz e aí vai para o terceiro passo que é a instrução que daí o juiz por sua vez vai dar a oportunidade do acusado se defender e podendo apresentar uma resposta sobre o caso que pode remover a acusação e nem levar o acusado ao julgamento a partir da defesa dele né ou se a resposta for de fato ali acolhida pelo juiz aí sim a pessoa vai ao julgamento legal isso né gente pouca gente lembra disso então também uma coisa bastante complexa também é uma coisa que a gente não tem em mente quando a gente fala ah ladrão não sei o que né calma lá né vamos dar a possibilidade sempre das pessoas se defenderem isso é importantíssimo e agora sim eu acho que um videozinho também sobre essa questão legal eu acho que outro termo importantíssimo é o famigerado habeas corpus já ouviram falar sobre isso habeas corpus vamos entender um pouquinho o que é isso vamos lá está me estrangulando com esse nó bem mal feito na correria do dia a dia mas para falar com você sobre o querido ou não tão querido habeas corpus quem vem comigo a história do habeas corpus começa lá em 1215 ano em que os barões ingleses impuseram ao rei João sem terra a magna carta considerada por muitos a primeira constituição escrita da história mas isso é assunto para outro video o que nos interessa hoje sobre a magna carta é que no seu artigo 29 ela previu que nenhum homem livre poderia ser preso ou detido sem que fosse condenado por seus pares ou pela lei do país essa redação foi a semente do que hoje a gente conhece como habeas corpus e ela serviu para proteger os interesses dos barões ingleses contra os arbítrios da coroa inglesa acontece que a história da humanidade não é linear o que eu quero dizer com isso que as nossas conquistas nem sempre vem para ficar de forma definitiva na linha do tempo nós retrocedemos e avançamos enquanto humanidade e com habeas corpus isso não foi diferente em outras palavras os reis que vieram depois do rei João sem terra passaram a descumprir sistematicamente a magna carta e depois de alguns séculos isso mesmo pessoal depois de alguns séculos o parlamento britânico promulgou o habeas corpus act de 1679 depois dele foi promulgado também o habeas corpus act de 1816 que visava corrigir algumas falhas do primeiro esses dois atos visavam implementar efetivamente as garantias do habeas corpus no Brasil por outro lado o habeas corpus não estava previsto na constituição de 1824 ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico apenas em 1832 no código de processo criminal da época depois o habeas corpus foi inserido na constituição de 1891 e a partir daí ele passou a constar em todas nossas constituições inclusive na de 1988 mas afinal de contas galera o que é o habeas corpus? bom o HC ele é uma ação constitucional ou um remédio constitucional por estar previsto na nossa constituição ele é destinado a impedir a violência ou coação a liberdade de locomoção de qualquer indivíduo violência essa fruto de ilegalidade ou abuso de poder em outras palavras o habeas corpus visa garantir a liberdade de ir e vir de qualquer pessoa ele visa assim garantir o direito fundamental da liberdade acontece que atualmente o alcance do habeas corpus foi ampliado e hoje ele serve também para proteger alguns outros direitos fundamentais ou alguns outros direitos humanos sim pessoal para quem não sabe o direito à liberdade é também um direito humano todos esses direitos relacionados de alguma forma com o direito à liberdade de locomoção como o direito à integridade física o direito à saúde o direito à vida o direito à inviolabilidade do domicílio em relação aos tipos de habeas corpus existem dois o liberatório quando a liberdade de uma pessoa já tiver sido violada e o preventivo que visa impedir uma coação eminente ou seja aquela restrição à liberdade que está prestes a ocorrer sobre a natureza do habeas corpus como eu falei antes ele é uma ação e alguns autores entendem até que ele é uma ação popular porque ele pode ser impetrado por qualquer pessoa é isso mesmo galera eu e vocês podemos impetrar um habeas corpus ah e como nem todo mundo é do direito quando eu falo impetrar eu quero dizer ir até o juiz ou tribunal entregar o teu habeas corpus o que hoje em dia já pode ser feito digitalmente na maioria dos tribunais do país ou seja você não precisa ir lá na porta do tribunal entregar a petição do teu habeas corpus e petição bom petição é o documento escrito onde vão constar o teu pedido e os fundamentos do teu pedido pessoal ponto importante agora apesar de qualquer um poder impetrar um habeas corpus o habeas corpus deve preencher alguns requisitos caso esses requisitos não estejam preenchidos o tribunal não vai analisar os fundamentos e os pedidos contidos no habeas corpus esses requisitos são conhecidos como condições da ação o primeiro deles é a possibilidade jurídica do pedido em relação a possibilidade jurídica do pedido eu não tenho como entrar em todos os elementos dela eu vou falar a respeito de algum deles aqui pra vocês o primeiro é que o pedido deve ser líquido e certo ou seja não cabe dilação probatória no habeas corpus quando você impetrar o habeas corpus deve conter ali todos os documentos necessários para que o juiz verifique de plano o direito líquido e certo ali contido ou seja o direito tem que estar ali na cara obviamente pro juiz ver e deferir ou não o habeas corpus outra questão relativa a possibilidade jurídica do pedido pessoal ele tem que estar relacionado com a liberdade de ir vir e ficar ou seja eu não posso pedir no habeas corpus um terreno em Marte primeiro porque isso é obviamente impossível segundo porque juridicamente juridicamente pessoal o habeas corpus possui como finalidade preservar as liberdades do indivíduo e não garantir que eu Zé ou vocês tenha um terreno em Marte na Lua ou na Avenida Paulista a necessidade diz respeito ao fato de que o HC é um instrumento processual para se chegar no objetivo desejado no caso a liberdade já a adequação se refere a questão do direito líquido e certo ou seja tem de haver um direito líquido e certo para que a gente possa impetrar um HC já a utilidade significa que se o HC for concedido a liberdade almejada vai ser alcançada ou seja é a utilidade daquele instrumento processual que a gente usa para se chegar no objetivo desejado a última das condições da ação é a legitimidade que pode ser ativa ou passiva a legitimidade ativa é em relação a quem pode impetrar o HC ou seja qualquer pessoa já a liberdade passiva é em relação a pessoa contra quem vai ser impetrado o habeas corpus pode ser uma autoridade como um juiz ou um delegado ou até mesmo particular como no caso de um médico que realiza uma internação compulsória situação em que a liberdade do paciente vai ser restringida para terminar rapaziada agora eu vou trazer para vocês algumas situações em que a gente pode impetrar um habeas corpus ou que a gente pode utilizar do habeas corpus para resolver alguma restrição à liberdade a primeira delas é para revogar ou seja para desfazer uma prisão preventiva como a prisão preventiva que ocorreu com o nosso ex-presidente o Michel Temer a segunda situação é para impedir a condução coercitiva de uma vítima ou testemunha para prestar depoimento já a terceira situação de exemplo é para trancar uma ação penal ou um inquérito policial por hoje era isso pessoal espero que vocês tenham gostado e aí gente legal né o juridiquês mesmo quando explicado ele continua complicado né é dificílimo né acompanhar as palavras jurídicas se tiver algum advogado por aqui me desculpem por favor mas é é muito difícil né entender o idioma jurídico né porque são termos muito específicos né muito específicos tranquilo vamos avançar mais um pouquinho antes disso eu queria fazer uma praticamente uma brincadeira com vocês mas só para a gente ver como está o nosso nosso acompanhamento eu acho que não vai rolar não eu ia passar um quiz eu vou colocar aqui para vocês ah um texto também ó esse texto aqui da diferença entre a Câmara e o Senado eu acho bem bacana eu vou passar aqui no chat tá Câmara e Senado e aí depois esse quiz a gente ia trabalhar esse texto hoje mas não vai dar tempo porque é muita coisa não é muita coisa não quero tomar muito o tempo de vocês também e a próxima oficina a gente pode retomar esse por o caso e esse quiz que eu passei agora ah separação dos três poderes aqui está prontinho e aí sim a gente volta então uma coisa que é bacana a gente perceber quando a gente começa a estudar bem o sistema republicano nosso a gente vê que a gente não conhece quase nada né que deveria conhecer né porque a princípio né só pra viver bem a gente precisa conhecer essas relações de poderes e ainda mais nós que queremos atuar ou que atuamos né em alguma instituição ou como militantes de alguma organização é fundamental conhecer tudo isso né tudo isso seus caminhos vão se abrindo vão se quanto mais a gente conhece mais a gente consegue agir né essa que é a questão aqui Irene por favor Irene pode falar ah perdão duas coisas o que é um quiz e se você vai colocar esse texto em outro lugar pra eu poder ter acesso tá eu não sei eu não sei se aí nos comentários eu consigo pegar tá tá já copiei aqui estou te mandando no seu whatsapp deixa eu ver obrigada aqui está peraí se não esqueço se eu não mandar agora desculpa gente é problema da idade é assim mesmo é relaxa bom vamos lá então como se organiza né o poder judiciário de forma geral tem a primeira instância vamos falar um pouquinho das famosas instâncias e essa primeira instância é o que é justamente uma comarca que é isso é onde o juiz de primeiro grau exerce sua função de julgar beleza basicamente isso lembra de todo aquele trâmite até chegar no juiz e aí aqui o juiz vai julgar então na primeira instância só que não acaba aí o juiz não vai julgar encupado inocente etc a partir de um julgamento onde a pessoa tem direito à defesa não vai para o tribunal de justiça que é a segunda instância e aí portanto no tribunal de justiça beleza Marcela grande abraço e até depois você assiste a gravação no tribunal de justiça a segunda instância é o local onde os desembargadores julgam casos não solucionados na comarca então lembra que eu falei a diferença entre desembargador e juiz é essa aqui básica os desembargadores estão na segunda instância onde eles vão julgar de fato aqueles casos que não foram solucionados na primeira instância e aí continua porque se não for julgado na segunda instância passa para a terceira e até a quarta instância e aí os ministros vão julgar os casos que não foram solucionados nesses tribunais então nós temos quatro instâncias de julgamento e percebam no popular a gente não conhece isso mesmo as pessoas são julgadas antes da primeira instância inclusive no popular preciso passar por todo esse processo e vejam lá como que fica isso em todas as esferas do judiciário justiça estadual federal eleitoral trabalhista e militar bom na justiça estadual nós temos ali na primeira os juízes de direito que atuam nos fóruns na justiça federal nós temos as sessões judiciárias na justiça eleitoral nós temos justamente as juntas eleitorais os juízes do trabalho atuam nas varas do trabalho e os juízes de direito atuam como auditores militares então eles realizam auditorias militares como que fica isso passando para segunda instância olha lá e aí na na justiça estadual de segunda instância nós temos então os desembargadores que vão atuar nos tribunais de justiça na justiça federal nós temos eles vão atuar os juízes federais nos tribunais regionais federais na justiça eleitoral os juízes eleitorais atuam tribunais regionais ou TRE como a gente ficou conhecido tribunais regionais eleitorais na justiça trabalhista os juízes do trabalho atuam nos tribunais regionais do trabalho TRT na justiça militar colégio de juízes civis e militares que atuam nos tribunais de justiça militar TJE e na terceira instância como que isso acontece? olha lá então os juízes os ministros desculpa atuam na justiça estadual no superior tribunal de justiça STJ na justiça federal os ministros atuam no superior tribunal de justiça também o STJ então tem dois níveis estadual e federal no eleitoral no eleitoral os ministros atuam no tribunal superior eleitoral TSE na trabalhista TST tribunal superior trabalhista na justiça militar TSM TSM tribunal superior militar por fim nós temos aqui terceira e quarta instância essa perspectiva e os ministros todos atuam no supremo tribunal federal que é o STF beleza? é isso gente as nomenclaturas é claro que agora você não vai entender tudo isso mas entender um pouco a complexidade do processo entender todas as instâncias para se delegar alguém culpado ou não quando a pessoa é julgada é culpada ela passou necessariamente por essas instâncias obviamente que se ela foi julgada em primeira instância ela não vai para a segunda terceira e aí por diante então ela tem todas essas possibilidades de julgamento e aí gente uma pergunta que não quer calar uma pergunta toda vez que eu estudo essas coisas que eu vejo isso aqui pessoa pobre preta e favelada geralmente ela tem a possibilidade de ir para todas essas instâncias possibilidade ela tem agora ela vai era o que eu estava me perguntando porque eu nunca tinha ouvido falar que alguém tinha ido tinha passado a primeira pois é todos nós na verdade temos a possibilidade e o direito de então fica para a nossa reflexão fica para a nossa reflexão que a gente não precisa resolver hoje então a quarta instância como eu falei é a passagem da terceira para os ministros que atuam no STF bom de novo a questão dos poderes vamos lembrar perdão perdão o o Dallagnol ele é o que ele era o que perdão ele não é mais nada ele era o que com termos pejorativos ou sem ele era o que não 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 sem sem é eu sei vamos lá gente boa ótima pergunta vamos lá Dallagnol era o que procurador procurador de onde justiça estadual Paraná legal ele era procurador da justiça estadual né agora ele é não estando mais lá agora ele é deputado estadual né tudo bem até abrir o google aqui para ver né pelo Paraná também né então agora por que que ele julgou então por que que ele julgou então desculpa pode falar o Dallagnol é deputado federal ele foi eleito deputado federal né pelo Paraná muito bom isso deputado federal com 300 já caiu isso é e agora né foi foi cassado né teve seu mandato cassado aí caiu né ainda que ele esteja lutando agora uma pergunta interessante aqui da complexidade aqui né ele teve seu registro cassado e tal agora na questão da operação da Lava Jato ele atuou onde ele era procurador TCU lembra disso TCU nós não falamos aqui né Tribunal de Contas da União então ele teve ali um papel federal na instância federal né da União né e aí subindo por Curitiba ele teve esse papel né ele foi escolhido para isso né escolhido para isso tudo bem sim sim obrigado essa é um pouco a peripécia ali né ah obrigado de nada tem um monte de instituição que a gente não está falando aqui claramente de TCU por exemplo acho que a gente só citou lá lá atrás né Tribunal de Contas da União é aquele que vai julgar tal 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 as contas da União obviamente e ele é escolhido portanto pelo Presidente da República e tal bom ou pelo Poder Executivo federal no caso do Presidente da República ó percebam que esse gráficozinho aqui né esse gráfico dos três poderes ele vai cada vez enchendo mais ali as distribuições e as relações entre os três poderes elas vão ficando cada vez mais complexas aqui né olha agora o Poder Executivo então ao passo que ele é fiscalizado pelo Judiciário e pelo Legislativo né ele também pode indicar o juiz como a gente já disse mas ele também pode sofrer impeachment pelo Legislativo né isso que nós falamos de novo aqui e além disso o Judiciário também pode declarar as leis que o Legislativo aprova como inconstitucionais assim como o Legislativo pode aprovar o juiz do Judiciário então percebam que a própria lógica se a gente pensar numa perspectiva e essa foi uma reflexão feita pelo Montesquieu e o Thomas Hobbes também entrou um pouco nisso né a possibilidade de corrupção dos três poderes né por quê? porque há uma relação intrínseca entre eles e essa relação facilita muito o que nós abraseiramos como o Tomalá Dakar já ouviram falar disso né então Tomalá Dakar é um pouco disso né no esquema de corrupção funciona assim né olha eu indico tal juiz se você me der tal coisa né então facilita muito né essa é a própria natureza do poder republicano tô aqui querendo que vocês vejam isso de uma forma crítica né é muito complexo é muito bom é muito bom garante independência garante independência agora nós estivermos num lugar onde as leis são facilmente corruptíveis né e não são obedecidas por algumas pessoas que conquistam um poder né e esse poder ele é corrompido né a gente tá ferrado né porque tudo tá armado não sei se vocês lembram da expressão um grande acordo nacional né com o judiciário e com tudo né não sei nem se a expressão foi essa mas foi mais ou menos isso né é um pouco disso né gente tá tudo montado pra pros três poderes funcionarem muito juntinhos né e aí então a gente vai pensando né nessas questões né e aí por fim o ministério público que é onde essas coisas tem a possibilidade de serem questionados né como a gente já viu na função do ministério público mas vamos retomar aqui agora ele tem como responsabilidade a manutenção da ordem jurídica no estado estado aqui no sentido estatal tá federal tem como responsabilidade a manutenção da ordem jurídica no estado fiscalização do poder público em várias esferas e garantia de direitos sociais e individuais indisponíveis é determinado pela constituição que o ministério público seja indivisível tenha autonomia para exercer suas funções independência financeira e administrativa resumindo não pertence a um poder nenhum dos três poderes né pois fica de olho em todo o poder público Irene a sua pergunta lá do começo onde o povo atua o ministério público é um ótimo aliado ou deveria ser do povo da atuação do povo e vamos lembrar aqui gente de novo citando Henrique Dussel no seu livro ele tem uma trilogia recente da política da libertação né em três três tomos grandes né eu poderia pegá-los aqui é para vocês verem mas eu vou poupá-los disso até por causa do avançado do horário três tomos muito grandes 600 e poucas páginas cada um onde vai falar primeiro da história política né de uma forma mundial e crítica depois ele vai falar da arquitetônica da política como os principais sistemas políticos foram construídos e por fim da crítica né a essa política de uma forma factível hoje né como que hoje a gente pode olhar toda essa história política vejam o Ministério Público ele foi né uma invenção aqui no Brasil né ele foi uma uma não invenção no Brasil mas ele foi uma bandeira brasileira das esquerdas né inclusive não sei se vocês lembram provavelmente sim do grande Plínio de Arruda Sampaio né o pai dele foi quem é colocou o Ministério Público no Brasil o pai do Plínio de Arruda Sampaio o pai né foi quem trouxe o Ministério Público para o Brasil aqui o Plínio de Arruda foi um grande atuante a vida toda no Ministério Público Federal aí então vamos lembrar que o Plínio de Arruda Sampaio o pai eu falo pai porque tem o Plininho né não é o Plininho é o Plínio de Arruda Sampaio o Plininho está vivo ainda o Plínio de Arruda da Sampaio nos deixou em 2014 se não me engano se não por ali né enfim o o Ministério Público Federal então ele é uma bandeira histórica popular na política brasileira a gente não pode deixar que isso se perca né por favor Tabacol pode dizer acesso à carreira é por concurso muito bem perguntado é o ingresso ao Ministério Público dos juízes é por concurso né a princípio é por concurso então eles não são bem representantes do povo né é não é uma escolha né não é uma escolha popular não é uma escolha popular alguém tinha pedido a palavra mas protege também por não ser indicado né tem uma certa independência com os poderes né exatamente por ele ser independente dos três poderes né ele tem essa ele seria aqui o que a gente poderia chamar de o quarto poder fiscalizador aqui e denunciador também né porque ele tem serviço sistematicamente para denúncias um aliado do povo né então uma coisa boa aí penso eu dependendo para o lado que se vai né gente como tudo na política bom e aí quais exemplos de ações olha só do ministério público a gente pode trazer aqui para a gente poder lembrar aqui até né a gente às vezes sabe e não lembra né e quais situações políticas ilustram os três contrapesos o que podemos ter com avaliação sobre os atuais conflitos entre os três poderes né bom vamos lembrar alguma coisa do ministério público aqui e aí sinceramente eu vou dar uma jogada no google aqui para a gente lembrar de uma ação alguém lembra aí gente a gente muitas vezes ouve lembra mas não sabe foi de que órgão foi etc vamos ver o ministério público federal ah gente eu não vou cansar vocês procurando ações aqui mas ó uma notícia aqui mais recente né é justamente de ah mpf defende arquivamento de pedido de investigação contra bolsonaro por fala contra o stf então vejam né uma vez que eu falei aqui que histórico é de fato popular aqui a gente tem um pedido de arquivamento de investigação contra bolsonaro né iniciado pelo ministério público federal ok ou é né não vamos colocar aqui se é contra o povo ou não né mas fica para você avaliar né para você avaliar né esse é um exemplo aqui tem vários outros né ministério público federal chama de retrocesso a retirada da demarcação de terras do ministério dos povos indígenas olha só então aí seria mais favorável as lutas populares aí né e daí tem vários então o ministério público tem uma força importante na república na república tchau tchau Luciana até mais obrigado pela presença aí gente para finalizar então né espero que vocês estejam sentindo bem aí após a oficina né de 0 a 10 aí se você quer recomendar essa oficina avaliá-la tem o QR Code aqui depois você que está assistindo a gravação tem QR Code também né queria lembrar que esse é o programa de embaixadores da Politise e abrir a palavra ah se você puder doar também doe a Politise é uma ONG né não é financiada por nenhuma organização especificamente e se você quiser fazer parte do movimento como eu já convidei lá no começo inscreva-se na formação 2024 aí tá chegando e aí eu ia pedir para vocês por gentileza se puderem para a gente abrir as câmeras quem puder obviamente tirar aquela fotinha para ficar de lembrança aqui deixa eu parar de apresentar aqui legal como se fala vamos falar política todo mundo vamos ver como fica aí deixa eu tirar outra aqui muito legal e é isso gente obrigado pela companhia essa noite querem falar se vocês quiserem falar por favor meu telefone está aberto eu só quero agradecer viu o gostoso são geniais eu gosto demais obrigado e boa noite obrigada obrigada boa noite obrigada boa noite obrigado obrigado a todos boa noite obrigado tchau tchau até a próxima pois eu vou assistir o começo que eu tive um compromisso perdi e aí Obrigado.